A EMATER passa a colocar agora seus programas de rádio em plataformas de streaming. É uma programação formatada especificamente para esse fim. O presidente da EMATER, Geraldo Sandri, nos falou sobre a importância desses espaços com conteúdos da Extensão Rural Gaúcha. A Extensão Rural do Rio Grande do Sul tem, na sua forma de atuar, a comunicação como uma grande ferramenta de levar essas informações até os públicos assistidos pela EMATER ASCAR. E nós, enquanto instituição, estamos investindo muito forte em tecnologia e inovação. E agora, além dos canais tradicionais que nós temos, através da rede social, YouTube, rádio e televisão também, jornais, enfim, nós temos uma novidade, que são os podcasts, através da plataforma streaming que nós estamos implantando. É um novo canal de comunicação que vai atingir novos públicos além daqueles tradicionalmente já atingidos. Então, nós entendemos, assim, que esta plataforma streaming vai levar aos públicos urbanos, aos jovens e a muitos públicos do interior também as informações de Extensão Rural, as orientações, os cursos, enfim, e tudo que diz respeito ao desenvolvimento rural sustentável do Estado do Rio Grande do Sul, através da nossa ferramenta de Extensão Rural. Acompanhe, utilize a nova ferramenta. Será uma grande oportunidade para todos nós. Se inscreva um time para agora. Acompanhe, GOES 300ポí FT L ara alienígena.